Olha só que viagem rápida, subi, cheguei, acabou, lar, doce, lar, lar, ô galerinha, cheguei aqui eu tô meio puto com uma coisa, tem um número que tá me ligando 20 mil vezes, você sabe quando é número desconhecido, dá um ódio isso, não dá? Quando uma pessoa que você não conhece, que não tá na sua lista telefônica, fica te ligando, 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 e quando é aquele número com hashtag, né, mais conhecido como joguinho da velha, que liga, você fala, porra, e quando é número que você acha que alguma coisa importante você atende, olá senhor, gostaria de mudar o seu plano, senhor? Eu não quero um plano! E tem coisa pior do que 8 da manhã, num sábado, você dormindo, e aí toca o telefone, você olha com sono, o olho fechando assim, acha que sei lá, cara, alguém morreu, né, porra, 8 da manhã num sábado, 6 da manhã, internet explodiu, um alienígena invadiu o mundo, aí você vai ver, oi? Gostaria de alterar o plano, senhor? Só que tem um porém, eu descobri esse aplicativo aqui, ó, que eu vou acabar, preciso que alterar o plano, senhor, pessoas que me ligam porque, sei lá, meu número vazou, aí ficou me ligando, Cris, é você? Não, não, é o bolso, óbvio que sou eu, eu já troquei meu número, na moral, 5 vezes, eu não sei o que acontece, eu passo pra uma pessoa, ela passa pra outra, outra, de repente, 20 mil pessoas estão com o meu número, Cris, é você mesmo? Não, não, é a Xuxa! Quando começam a vir essas perguntas, eu falo, e aí? Eu acho que com esse aplicativo aqui, a parada vai mudar, ó, eu baixei ontem, Huscall, ó, já, já deu uma bloqueada, já dei logo uma bloqueada na ambulância aqui, não, tô brincando, ó, pra bloquear, se liga! Pra vocês que ficam recebendo ligações indesejadas também, esse aplicativo, ele já decifra qual é a da pessoa, ele sabe a cidade de onde tá ligando, ele sabe se é operador, ele sabe se tem a hashtag na ligação, ele sabe se o número é privado, e se você não quiser receber número de ligação de número privado, você já nem toca o seu celular. Tipo, galera, na base deles, eles têm, tipo, milhões de números de telefone, e ele te avisa de onde é esse número, o melhor é que dá pra bloquear a chamada, então, se liga, se eu já quero dar um bloco aqui, eu posso fazer minha white list, minha lista branca, assim, as pessoas que estão liberadas, aqui é o block history das pessoas que eu já bloqueio, que o telefone nem toca, você nem sabe que a pessoa te ligou, Aí, por exemplo, eu não quero receber chamada, ó, block private number, eu não quero receber chamada de número privado, eu já meto aqui, ó, pronto, já bloqueei, o celular não vai tocar número de chamador privado. Já fico mais feliz, porque a galera me liga de número privado, é Cris, é você mesmo? Não. Aí aqui, por exemplo, bloquear números internacionais. Eu não sou uma pessoa assim que, sei lá, o Obama vai me ligar, mas, não sei, se eu não tô afim de atender, de repente, ele. Aí você vai lá e dá já um bloco no Obama aqui e pronto, você não vai atender número gringo. Enfim, aí todos os números que você bloquear, todos os números que o Who's Call bloquear, vão cair aqui no histórico de bloqueio. Tipo, todo mundo que te ligar, você vai saber, não é que não vai tocar, mas vai cair aqui direto no bloqueio, ó. Então, se um número chato tá te ligando mil vezes, ele não vai te amolar, vai te ligar e vai cair aqui na lista de bloqueio. Cara, puta cara, antissocial, eu já tô amando esse aplicativo. Baixei ontem essa porra aqui, eu já tô bloqueando geral. E essa função aqui é a mais antissocial de todas. Se eu clicar aqui, ó, você quer bloquear todos os números que não estão na sua lista telefônica. Todo mundo que você não tem salvo na sua lista telefônica do celular, se você clicar aqui, você bloqueia. Então, todo mundo que te ligar de números que não estão salvos na sua lista telefônica, nem toca pra você. Ou seja, Who's Call, Adelinho da Filosofia, Christian Figueiredo aqui, ó. Ô, me ligou? Não curti? Vai pá. O bom do aplicativo é que ele é grato, tem só 6 MB, então não vai ocupar tanto espaço aí no seu celular. Enfim, o Who's Call foi uma descoberta pra mim. Se aí que quiser baixar, vai tá aqui na descrição o link, beleza? Ô, solzinho maneiro, hein? BH tava frio pra porra. Eu vou comer porque eu tô com uma fome da desgraça. Cadê a Jean? Jean! Cadê você, Jean? E aí, Ki? O que vai rolar aí hoje? Ah, hoje vai rolar o fome. Voltei de viagem, eu tô com fome, né? Ah, tem um super franguinho gostoso que eu fiz. Um franguinho com clore. Cadê? É um temperinho especial com leite de coco, muito gostoso. Aí sim, hein? Hum, sucesso, hein? Eu vou comer. É, vai comer. Como é que hoje o dia é longo? É. Vocês vão entender já já. Partiu! Sabe pra onde eu tô indo, gente? Adivinha. Tentem adivinhar. Tô indo encontrar meus amigos youtubísticos. Que a gente tá indo fazer uma gravation lá na Bansy. Exatamente, Bansy. Vai ser foda hoje, hoje vai ser divertido. Cegamos. Vai rolar um bagulho louco aqui, ó. Um tapete vermelho. Altas drogas. Altas drogas. Gão. Ha! Ha! É comigo mesmo. A barra era aqui, não tem problema. Cadê o Mau? É, eu sou o 4 aqui. Já é? Já é. Fechou, ok. Tá entrei. Vamos dar esse tubo aqui. Vem com hora. Você foi zoando ele da raquete aquela vez. Será que ele ficou foda? Eu sou a raqueta. Oi, posso falar? Chegar aqui? 3, 3, 3 aqui, ó. Vai com dois ali. Vai com você também, cara. Tudo bom? É live? É o live, ó. Chega aí. Pô, dois mitos da internet ao meu lado. Tudo bom? Seguidores de Dan Stubak, tudo bem? Beijos. Um beijo hoje vai ser legal, CQC, hein? Oi, Dan. Você vai fazer várias coisas hoje. Ó, um beijo pra minha filha. As mães estão assistindo. Dan Galã da noite. Cris, eu tenho filha já. Fiquei assustado assim, ó. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, explica, Castanha. Eu gosto de mudar a explicação pro outro. Eu não posso explicar nada, vai. Então, hoje estamos aqui no CQC. Vai ter um CQC especial com youtubers, né? Fazer essa coisa de apresentação. O que a gente vai fazer, galera? É uma coisa muito, muito linda e bacana. Convocamos o nosso exército vicial. 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 O nosso exército virtual, que é o exército que vai comparecer aqui no CQC para ajudar uma instituição de caridade. Então, não vai ter só eu, vai ter também Christian Figueiredo, que é o nosso cameraman, que está segurando a câmera. Vai ter Júlio Cossiello, vai ter Christian Figueiredo, que de novo. Vai ter também Júlio de novo. Vai ter umas... Vamos lá, vem cá, você tem um funk. E a gente vai arrecadar muita coisa pra obra do Berço. Depois a gente vai na maquiagem, tá vendo? Se for onde vocês passarem. Ah, não usa maquiagem, a pele é perfeita. Ah, não. Oh, aí sim, hein? Uh, já fiz umas bisnaguinhas de longe. Osasco bateu, Osasco bateu. Mano, estou com fome, velho. Ai, o diretor chegou, devolve. Como é que está? Tudo bem? Beleza, diretor? Beleza, tudo bem. Não sei pra quem estou falando, mas alguém não está entendendo o que estou falando. Não entende, é? Eu falei que o padrão de diretores da televisão é argentino. Todos são. Todos argentinos. Todos argentinos. Porque onde você foi, né? Fui gravar MTV era argentino. Vai gravar comercial argentino. Ah, seu filho da mãe. Esse é argentino. Esse é argentino. Esse é argentino também. Esse é brasileiro. Ah, a câmera é sua, cara. É verdade. Cadê meu campeão? Eee... Olá! Começando o canal, tô muito louco. Hoje aqui com o Cami Colombo. Felipe Castanhari. Pegou jeito. Pegou jeito já. Rabbis in the Nights. O cara que não sabe o nome do... Esse é o Igão. O Igão Underground. É quase. Igão Underground. Igão Underground. O que eu queria falar é igual os caras que falam do gameplay. Ah, é essa. Pode falar? Oi pessoal, eu vou me convidar mais um o Igreja aqui. Eu sou o Igreja aqui. E hoje nós vamos jogar GTA... Hahaha. Olá pessoal, eu sou Maurício 43.3.4.2. Eu vou jogar GTA 3.4.3 com The Sims. Olha a estrela chegando. Chegou atrasada a estreliira, olha lá. Olha lá. Pega aí. Você quer... Você quer me comprar Facebook pra mim? Ah, é tão difícil. Eu tenho que me comunicar lá. Beleza? Rapunz, agora é legal. Caramba. Tem que ser o que eu sou mais. Mas no lag, nem pra vir nas emissoras, né? Eu ia filmar também, mano. Vem cá. Deixa eu fazer uma foto. Vem ver quem. Olha quem tá aqui, ó. Tá sentando lá no banco. Tá. Eu conheço de nome, mas não sei as músicas dela. É que é a raça. Tibum. É? Aquela que a gente tava zoando naquele dia, pô. Tudo bom? Fazer umas maquiagens. Voltei. Tem que fazer uma maquiagem, né? Mano, eu marquei em casa. Você maquiou em casa? Não sei, mas eu não sei. Você maquiou em casa, cara? Não sei, mas eu não sei. Você tem maquiagem, cara? Não vai pôr isso não, né? Hahaha. Tudo bom, Tati? Só salve. Fazem muita piada, tipo, Tati tá sentando, senta, senta. Acontece. Acontece? Acontece. Estou meio louca, mamacita, água na boca. Agora a minha, lançamento. Qual que é a sua? Pessoal, me deixe por mim. Atirei em pau no gato. Depois eu boto o resto. E pra você cantar? Canta. Essa é boa, essa é boa. Sou fã. É dele essa música. Então só temos estrelas aqui, é isso? Temos estrelas, estrelas. Temos estrelas. Ah, então quando eu começo a gravar eu mudo o meu personagem. Pois é, gente. Eu comprei um iate, né? Não sei se vocês sabem. Esse iate, 40 mil peças. Qual é o teu Instagram? Pronto. Vamos entrar no estúdio improvisado. Que o programa vai começar ao vivo. A gente vai ficar uma hora em cena hoje. Pra fazer essa ação Beneficientes. Ó a galera cantando o tatuzaque. O intro também também, né? Estrelaram, estrelaram. É, estrelaram. Vamos chegar no meio. O Julio estrela, né mano? Tá estrelando. Melhor amigo do Julio. Tá estrelando ou não tá? Julio, ó. O Julio tá aqui. Tá subindo a cabeça aí, ó. Tá chegando a três milhões, sabe? Eles querem chegar de propósito no meio do programa. Porque aí a tensão vai todinha pra eles, entendeu? Ah. Vão entrar nesse... Esse tapete vermelho aqui, ó. Eles vão entrar. É só pro Julio isso aqui? É só pro Julio só. Entendi. Vai entrar rebolando. Mano. Ele tá do lado da mina. Da playboy da mina. Do lado dela. Veja essa porra. Vai ter um meio de um trauma. Tá aqui ó. Quando for falar, você vai passando, né? Porque eu vi da roça. Novinha não me quer. Só porque eu vi da roça. Roça. Vai subir o nela que ela. Vai subir o nela que ela gosta. Vai subir o nela que ela gosta. Vai subir o nela que ela gosta. Essa porra aqui não é programa de impopular não. Fil da puta. Tá tomando cheio. Opa. Boa noite Brasil. Boa noite. Fica à vontade. Combinado. Obrigado. Agora as minhas tá ovulando aqui ó. Tá ovulando ó. As minhas não ovulando aqui mano. Tô louco. Eu acho que a gente tem que comprar umas roupas menos mendigas. Mais estilosos. Pra vir pra TV pelo menos. A gente não tá muito estiloso. É mano. Ele tá forte TV mano. Eu e o Chris tá parecendo que tá indo comendo o Habib. Ah mas a gente vai depois. É mano. Prazer é verdade. Ele tá naiva TV. Vamos começar a sentir melhor né. Vamos comparar. Vamos comparar. Tudo viável tá. Aqui é TV. Aqui é... Hilton. Hilton. Olha a putaria que tá rolando aqui. Olha minha cara. Pera aí. Tá parecendo o Dan Stuberk. Hahahaha. Mira cê tá lindo. Mano é o seu noção. Tá na minha cara. Cê também. Cê também. Cê também. Cê tá mais que lindo. Puta cê tá às vezes a... Hahahaha. Parece festa na... Nossa. Aqui ó. Olha o castanhário. Olha o castanhário. Oi tudo bem? Eu que eu penso. Isso nega. Tati. Cê sabe maquiar hein. Eu? Eu sei. Tô ficando negão mano. Meu sonho sempre foi ser um negão. Seu sonho é ter duas pirocas na cara? Fota uma rola de Deus né. Mano tá parecendo o trabalho na oficina o dia inteiro. Filma a cara dele. E você? Cadê? Cadê a cara pintada? Aqui minha mão. Eita mano. Que merda. Que merda o outro? Papai Noel com... com lepra. E você mano? Ó a boca. Tá parecendo sei lá. O que que ele tá parecendo? Tá parecendo o velho pedófilo. Quem? Eu? Nossa mano. Gente. Hoje eu tô passado. Vou botar meus ácidos. Vou dar meu tiro ó. Tiro. Tem erro. Tiro. Ai. Sábado que é você. Vai ter show em São Paulo. É. Do Cristo. Pode me seguir aí. Ele pega meu DailyVlog pra divulgar show e... Galera. Galera. Meu Facebook. Ó o DailyVlog. Aí... Aí pra me chamar pra gravar no DailyVlog ele não chama não. Ó a situação. Vê se... Vê se... Vê se é possível uma situação dessa. Olha que coisa linda. Só quis finalizar o DailyVlog aqui pra poder mostrar a situação final da brincadeira. Minha mão cheia de maquiagem. Tô todo fudido. Espero que vocês tenham gostado da gravação. Do programa ao vivo. Espero que vocês tenham gostado lá do programa. Foi tudo ao mesmo tempo. Passei lá no CQC. Enquanto terminava o CQC já tava começando o Danilo Gentili. Divertido estar em dois canais no mesmo horário. Estrelando nas Night de São Paulo. Um beijo pra todos vocês. Esse foi o DailyVlog de hoje. A gente se vê amanhã. Falou. Tchau. Fui.